Você pode acessar os detalhes no UOL Vou trazer essa aqui, de um policial afastado É o delegado da Cunha, ele é indiciado sob a suspeita de crime de peculato A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo indiciou, na noite de ontem, o delegado Carlos Alberto da Cunha Conhecido como da Cunha, a suspeita é de peculato Crime cometido por funcionário público que, em razão do cargo que ocupa, desvia bens públicos em benefício próprio ou de terceiros A pena é de 2 a 12 anos de prisão e multa Para os delegados responsáveis por essa investigação, o delegado utilizou a estrutura da Polícia Civil Para gravar vídeos de operações oficiais que foram exibidos nas redes sociais particulares dele Como o YouTube, por exemplo E aí ele conseguiu alavancar mais de 3 milhões e 600 mil inscrições para o canal dele no YouTube A Folha de São Paulo apurou que os investigados consideram ter conseguido comprovar Os investigadores, aliás, consideram ter conseguido comprovar com documentos Uma série de documentos que da Cunha obteve vantagens pessoais e econômicas Com esses vídeos exibidos nas redes sociais, o que configuraria o crime Ele já foi afastado, inclusive, das funções Da Cunha foi procurado pela reportagem e ele rebateu todas essas acusações Os detalhes você confere no UOL